Se manifestam gradualmente na parte externa da árvore. Tá, mas como identificar, né? Se é hora de remover essa árvore. Qualquer pessoa consegue identificar? Qualquer pessoa pode remover essa árvore? Vamos tirar essas dúvidas? Maria Luíza esclarece isso pra gente. Ela que é bióloga, bem-vinda. Maria Luíza, bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Feliz 2024. Pra você também. E obrigada por aceitar nosso convite. Como que a gente identifica se uma árvore está doente ou se já está no momento dessa retirada, Maria Luíza? Nós temos vários fatores que nós podemos levar em consideração, né? Então, vamos começar pelas folhas, né? Então, fora do outono, que é comum as árvores perderem as folhas, ficarem um pouquinho mais secas, eu posso observar a mudança na coloração delas. Ou a queda de galhos, né? Observar essas questões. Que aí podem denunciar uma deficiência nutricional ou o caso dessa árvore já está morrendo, né? Em questão ao tronco, a gente pode observar ocos, fissuras, às vezes algumas secreções, como a gente pode observar ali na imagem. É muito comum, na natureza, apresentar esses ocos, né? Essa foto, principalmente, dá pra ver que aquele pedaço ali está podre praticamente, né? Está poroso já. E aí, esses ocos, na natureza, é normal, né? As árvores, elas têm o processo de crescer, se desenvolver e acabar morrendo. Só que quando a gente fala em área urbana, é perigoso. Por quê? Porque vai deixar a árvore mais suscetível ao ataque de pragas. Como nessas fotografias, a gente pode ver a presença de cupins, né? Cupins e fungos que vão comprometer a estabilidade da árvore, né? Ali a gente pode ver também, ó, são fissuras que vão comprometer a estabilidade. Em área urbana, isso é prejudicial, né? A gente precisa ficar atento, até porque a gente sabe que aqui temos ventos muito fortes, temporais, né? Que daí, com ventos fortes, a árvore já estando danificada, pode ser um risco, né? Isso. Essas fotografias é do nosso acervo, né? Das vistorias que nós fazemos na região. E essa árvore, essa que está inclinada, que a gente pode observar, então, ela já está morta. Então, com um vento, uma chuva, então, ela rapidamente vai cair, podendo causar danos à estrutura, às pessoas, né? Maria Luísa, vamos falar da responsabilidade, né? Das árvores, e às vezes, que estão numa praça, ou aquela que está na frente da casa, né? Da população. As árvores que estão em passeio público, na calçada, a responsabilidade da retirada é da Prefeitura Municipal, né? Falando em Cascavela. Então, o cidadão, ele pode se dirigir à Prefeitura, ou através de um protocolo digital, ele vai responder um questionário e vai submeter à Prefeitura. Então, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, vão fazer uma vistoria, vão fazer uma análise, e aí vão atestar a viabilidade da retirada ou não. Aí eles vão fazer a retirada, e aí... Lembrando que cada município, às vezes, tem uma regra diferenciada para isso, né? Exatamente, exatamente. Agora, quando a árvore está no meu quintal, ou na frente da minha casa? Isso. Quando a árvore está no quintal, nós precisamos ver se essa árvore é nativa ou exótica, né? Exótica são as árvores que não fazem parte da nossa flora, né? Então, um abacateiro, um cinamomo, né? Um legustre. Essas árvores, eu não preciso de uma autorização ambiental para a retirada dela. Ao contrário, se eu tenho uma árvore nativa, que faz parte da nossa flora... Uma araucária... Araucária, um IP... Então, aí o que eu faço? Eu preciso de uma autorização ambiental. Que aí essa autorização ambiental, florestal, vai ser submetida ao órgão estadual. Que no nosso estado é o Instituto Água e Terra. Essa regra não vale só para a retirada, a poda também. Isso. As podas, eu não preciso de uma autorização específica, salvo árvores que são especialmente protegidas, como no nosso caso, na nossa região araucária. O ideal é que eu peça uma autorização para fazer uma poda, um manejo, né? Em caso de poda drástica, incorre um crime ambiental. O que é uma poda drástica? É aquela poda onde eu corto partes importantes da árvore. Que ela fica, digamos, instável, né? E aí isso incorre em crime. Outro caso que incorre em crime, que é muito comum na nossa região, é o envenenamento das árvores, né? Como que é feito isso? Geralmente fazem um furinho, uma rachadura, e aí vão colocando veneno, substâncias, que vão fazendo com que essa árvore vá morrendo aos poucos, né? Para que depois consigam a retirada, então, autorizada. Exatamente, o que também incorre em crime ambiental, exatamente. Bom, quando o técnico vai fazer essa vistoria, ele consegue identificar que foi envenenado? Consegue, consegue. Aí quem fez isso vai responder também. Exatamente, corre o risco de responder, exatamente. Porque esse envenenamento, ele é diferente, por exemplo, de uma árvore que está com pragas, né? O comportamento da praga é diferente do envenenamento. Bom, estamos quase finalizando a entrevista. Quero falar também um pouquinho sobre o plantio, porque as pessoas têm a ideia de que podem escolher a árvore que querem e plantar na frente da sua residência. Mas também existe regra para isso, né, Maria Luísa? Isso, existem orientações, né? Cada município tem um plano de arborização urbana, onde lá tem as informações de quais são as melhores espécies que podem ser plantadas. Que levam em consideração se ela é nativa ou exótica, se tem fiação na rua, o tipo da calçada. Se a raiz não vai correr até os encanamentos, né? Exatamente. Tem tudo isso? Então, a Secretaria de Meio Ambiente pode orientar o cidadão a fazer a melhor escolha da árvore. E aí nós também temos o viveiro, o viveiro do Instituto Água e Terra, que também ele cede as mudas para o plantio. E daí já são mudas adequadas, né? Ao que está orientado nas regras aí de cada município. Claro, estamos falando aqui de Cascavel, você que é de outra cidade tem que buscar ver quais são as orientações e regras aí que o município determina em relação ao plantio e também a retirada dessas árvores. Alguma outra orientação para fechar, Maria Luiz? É mais para dizer que as árvores não são problemas, elas são solução na área urbana, né? Por quê? Elas auxiliam no equilíbrio térmico, elas têm a riqueza paisagística, né? Causam bom estar quando a gente está num ambiente arborizado. Mas para que a gente tenha isso, elas precisam ser bem plantadas e com o manejo correto. Tá certo, Maria Luiz, obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço. Quer deixar algum contato, alguma rede social? Ah, sim, arroba mataconsultoria, que é a nossa empresa. Obrigada pela participação.